Cabelo com canice, uns 3 cm de raiz natural, uma base, numa altura de 6 cm. Comprimento e pontas, com coloração antiga e descoloração nas pontas. Reparem, esse marrom é de uma coloração para apagar os brancos. E nas pontas, uma descoloração antiga. Um cabelo com tons quentes, um cabelo bem fino. Vamos começar a aplicação. O cabelo é bem curto, ela quer corrigir esses tons quentes. Fazer uma cor mais clara, um loiro mais evidente. Aqui, preparamos a plaquete. Aplicamos oxidante de 20 volumes e o pó Sublime White. Eriçamos e descolorimos. Como aqui nessa parte da nuca, o cabelo é muito curtinho, a gente fez em duas. Mas, depois, eu vou mostrar pra vocês uma técnica... De como vocês podem, caso vocês trabalhem sozinhos... Uma técnica que possibilita, mesmo num cabelo curto... Fazer esse tipo de técnica. E assim, vamos subindo... Eriçamos... Preparamos a plaquete... Descolorimos e fechamos. Reparem como o cabelo realmente é bem curto. E vamos subir com essa mesma técnica até a região de orelha a orelha. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para corrigir o tufinho, vamos fabricar a base 6.0, utilizando o 7 e o 4. Aqui é a base 7, vou colocar dois tantos de 7 para um tanto de 4. Vou fazer uma medida pequena, vou colocar 6 gramas de 7.0 para 3 gramas de 4.0. Estou completando assim, 9 gramas. 7 mais 7, 14, mais 4, 18, dividido por 3, me dá uma base na altura de 6. Então, essa é a matemática. Vamos misturar com oxidante de 5 volumes. Aqui eu coloquei mais ou menos um para um, um tanto de coloração para um tanto de oxidante. Misturamos muito bem para formar a base intermediária. Os tons claros e escuros se compensarem. É preciso misturar muito bem, pois você está criando uma nova cor a partir de outras cores, ou seja, base, né? E aqui vamos aplicar. Depois de aplicado, a parte da técnica, descolorindo o comprimento e pontas, eu venho aplicando no tufinho. Aqui eu estou com a ajuda de um auxiliar. Então, facilita bastante, mas tem como aplicar sozinho. Você vai erguendo e aplicando um por um. E aqui eu fui aplicando nos tufinhos, para que quando essa base alaranjada volte para o seu lugar, ela não esquente o meu resultado descolorido. Então, aqui a parte da nuca eu reservo e começo na lateral. Aqui eu já estou trabalhando sozinha. Então, eu mudo um pouquinho a técnica. Reparem que eu aplico a cor, até porque aqui tem bastante concentração de brancos. Então, eu aplico a coloração. Ao aplicar a coloração, você deixa o cabelo úmido. Essa umidade te ajuda a trabalhar num cabelo mais curto. Na parte da nuca, que eu tinha auxiliar, eu não utilizei essa técnica, como vocês viram. Agora, como eu estou trabalhando sozinha, para mostrar mesmo para vocês como é possível, reparem como o cabelo não se solta, porque a umidade da coloração fez com que ele ficasse na raiz. Caso você precisar fazer essa técnica e o cabelo que você tiver não precise passar a coloração na raiz, você pode utilizar um creme. Mole a raizinha com o creme, como se você fosse aplicar uma coloração, que nem eu vou fazer agora. Reparem. Eu primeiro vou aplicá-la na raiz. Aqui nesse caso, claro, porque tem cabelo branco. Mas, se você não tiver cabelo branco, você pode fazer exatamente como eu fiz aqui com o pincel, porém, aplicando máscara de hidratação. Qual que é o intuito dessa técnica? Como o cabelo é bem curto e difícil de você trabalhar a parte da descoloração com ele, você precisa que a raiz esteja bem presa. Para você conseguir isso, você precisa umedecer. Nesse caso aqui, eu estou utilizando coloração, que já me serve para umedecer esse cabelo e manter ele preso na raiz. Mas, caso você não precise utilizar a coloração, você pode fazer um uso de uma máscara para te ajudar, te auxiliar nessa técnica. Reparem que aqui eu vou separar a parte da franja para formar um triângulo. Reserva a seção, aproximadamente um centímetro de espessura. Cobre os branquinhos, que ela tem bastante branquinho para cobrir. Como eu já expliquei, isso me ajuda na técnica do eriçado. Reparem como eu levo o eriçado e ele não volta. Aí, eu termino de cobrir com coloração a parte eriçada. E assim, ele fica preso lá na raiz, sem voltar, por causa da umidade. Você pode pegar o auxílio de um pente. Se você fizesse com o cabelo seco, provavelmente o seu pente vai cair. Mas, como o cabelo está úmido, você consegue prender o pente sobre o cabelo. Fecha o papelote. Separa a próxima seção. Então, reiterando, se você tiver um cabelo curto para fazer e o cabelo não tiver cabelo branco na raiz, e não precisa cobrir tufinho, você pode, ao invés da coloração, utilizar um creme de hidratação para umedecer o cabelo, exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui. Você vai aplicar na raiz, eriçar e depois aplicar sobre o tufinho. Aí, você consegue prender o pente para trabalhar e o teu pente não vai cair. Ele vai ficar preso sobre o tufinho úmido. E aplica no comprimento e pontas. Desta forma, para esse cabelo, a gente já vai fazendo simultaneamente a correção na raiz, corrigindo aquela... Tanto a parte do cabelo branco, né? Que ela tem a concentração de brancos ali na raiz. Tanto os brancos, quanto a parte do tufinho que está ao longo do fio, que a gente empurra para a raiz. E isso também a gente corrige nesse momento de apagar o tufinho. Quando esse cabelo voltar, ele já vai voltar numa cor fria e não vai atrapalhar o nosso resultado de descoloração. Prende lá na raiz e descolore. Pode ser que no momento que você aplique a descoloração fique levemente marrom ou avermelhado, mas é por causa da junção ali entre o descolorante e a coloração, mas não tem problema. A única questão aqui que você terá que tomar cuidado é aplicar o descolorante de forma suficiente para não ficar marcas e nem manchas. E assim, nós estamos aplicando essa mesma técnica em toda a lateral. Reparem que não houve variação na técnica. Nesse cabelo, a gente vai fazer uma variação apenas aqui na parte frontal, ali na franja, que a gente separou o triângulo, apenas na franja. O restante todo do cabelo, a gente aplicou essa mesma técnica que você está vendo em todas as sessões. as sessões. Música Tchau, tchau. Agora, na parte da franja, a gente vai primeiro proteger a testa dela, porque a gente vai aplicar coloração no tufinho. Você pode usar um olhinho mesmo, finalizador, não precisa ser nada específico. Então, aqui a gente separou a seçãozinha, vamos costurar mechas finas, isso aqui que vai dar aquela explosão de loilo a mais nessa região. E o restante que sobra dessa seção, a gente aplica a mesma técnica que a gente aplicou em toda a cabeça. Apaga os branquinhos, eriça, apaga o tufinho eriçado, cobre o tufinho e descolore o comprimento de pontas. Aqui eu prendi melhor. Cobre bem, porque geralmente nessa parte aqui os branquinhos se concentram muito mais e são mais evidentes. Reparem como eu preparei a raiz e agora descolorei o comprimento de pontas. Agora, eu pego as mechas que eu separei, é esta técnica aplicada na seção, esta técnica a mais que a gente aplicou aqui nesta região, que vai dar aquela explosão de loiro no final. Reparem que a gente fez a mesma técnica aqui no restante da cabeça, porém, primeiro a gente separou mechinhas inteiras. Logo, teremos mais iluminação. Então, separa a seção, costura os pontos de iluminação que você quer a mais nesta seção. Reparem. Reserva. Aplica a coloração na raiz para apagar os branquinhos. Em toda a seção. Eriça. Apaga o tufinho eriçado. Quando o cabelo não tem brancos, não há necessidade de aplicar primeiro. Você pode diretamente eriçar e depois apagar, mas nesse caso, se fez necessário, cobrir primeiro a raiz por causa da concentração de brancos que ali tinha. E depois de preparar toda essa raiz, você descolore comprimento e pontas. E assim, seguimos nesta região da franja, aplicando uma técnica a mais para intensificar a iluminação nessa região. E vamos até o finalzinho desta subdivisão aqui, que a gente fez na parte frontal, na parte da franja. E assim, seguimos nesta região. E assim, seguimos nesta região. Se vocês botaram atenção, que eu esqueci de fazer as costuras das mechinhas inteiras, reparem como eu vou resolver esse problema. Eu simplesmente peguei a seção, ericei, preparei ali a raiz, ericei e esqueci de costurar os pontinhos de luz para dar mais iluminação. Como eu já havia aplicado a coloração, não tem como voltar atrás, dá muito trabalho, não compensa. Mas olhem como eu contornei essa situação. Eu termino esta sessão normalmente. E na próxima, eu primeiro costuro as que eu esqueci de costurar na anterior. Assim, a minha sequência não fica errada. Então, eu vou ter entre as eriçadas a minha seção a mais de costuradas. Então, aí, mais uma dica pra você. Às vezes, é bom a gente errar pra vocês verem como a gente conserta o erro. E a última aqui, sobrou a parte eriçada. Aqui, eu não vou costurar, pois é a última. Aqui no topo, já na parte de trás. Reparem como o cabelo é bem curtinho. Apaga ou cobre os branquinhos. Empurra o cabelo pra raiz, na técnica de eriçado. Apaga o tufinho. Reparem como o cabelo fica preso na raiz. Porque o maior problema de quando você tem um cabelo curto e precisa fazer essa técnica de eriçado, é o cabelo ficar voltando. Reparem que aqui, eu só ajeitei ele com o pente e nem precisei colocar o pente. Ele já fica lá na raiz por causa da umidade que você colocou. Aí, você consegue trabalhar com tranquilidade com a parte eriçada, sem o cabelo eriçado do tufinho te atrapalhar. E assim, a gente foi com essa mesma técnica até a última sessãozinha. Ou seja, sobre toda a cabeça, a gente eriçou e descoloriu a ponta, corrigindo raiz e tufinho. A raiz para os brancos e o tufinho para aquele degradê que volta depois, voltar uma cor fria e não aquela cor quente que havia. E na parte da franja, a gente fez intercalando aí, aplicando uma técnica de costuradas entre cada uma das que tem o tufinho. Assim, a gente consegue provocar mais iluminação para aquela região. E foi basicamente essas as técnicas que a gente aplicou sobre todo esse cabelo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com a parte da nuca já enxaguada, reparem como a gente conseguiu corrigir a raiz. Conseguimos uma descoloração bem bacana. Não sobrou nada daquele laranja. E aqui já emulsionando o cabelo já com a mesma coloração da raiz, levando para comprimento e pontas. Não houve necessidade nem de matizar esse cabelo, pois ao retirar a coloração da raiz, ele já deixou uma cor bem bacana. Reparem nesse resultado, reparem na raiz, reparem na raiz, reparem como ela ficou uma cor muito bonita. Conseguimos disfarçar os brancos e também tiraram aqueles tons quentes que a gente tinha. Reparem como disfarçou os brancos que ela tinha. Aquele laranja também retiramos todo. As pontas ficaram íntegras, uma descoloração com um efeito muito bonito. Dá para notar os pontos de luz da franja também, como eles dão um toque muito bonito de iluminação. Vamos relembrar, reparem como tinha tons bem quentes, bastante branco para disfarçar e olha esse resultado. Eu espero que você tenha gostado e que essas dicas sejam úteis para você. Até a próxima!